Olha só que bonito aqui, escavação, túnel, cimento, montanha, aqui a gente vai começar a passar nos viadutos, ali atrás, Caraguatatuba, e aqui a famosa e temida Serra do Mar, olha só o tamanho daquela montanha, pegar aqui a outra pista, olha só que coisa mais linda, essa é a zona aqui, olha só que coisa mais linda, olha só que coisa mais linda, olha só que coisa mais linda, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.